Olá galera, Felipe Adalto falando e eu venho falar de mais uma dica que também é uma pergunta frequente dos nossos clientes sobre o empréstimo consignado, o desconto em folha de pagamento, se isso atrapalha na hora do financiamento. É mais ou menos a ideia do vídeo do financiamento do carro, que a gente também já publicou. O que acontece? Se você tem um empréstimo consignado, um desconto em folha, os bancos, as instituições financeiras eles fazem uma pesquisa no mercado financeiro, fazem um pente fino para ver qual é a sua situação, qual é a saúde financeira de cada cliente. Então eles analisam a renda bruta, eles pegam o que o cliente tem de dívidas, de comprometimento com pagamento, menos a renda bruta e aí eles pegam esse disponível para ver se você tem potencial para financiar o imóvel que você deseja. E aí eles fazem essa análise, ok? Então, mais uma dica aí para tirar essa dúvida de vocês. Abraço!